Se Deus quiser, na próxima quarta-feira, devemos encontrar aqui em Brasília, falar coisa de interesse de todos os irmãos, todos os evangelhos do Brasil, cristãos de maneira geral. Creio que realmente o Brasil está no caminho certo, e só tem uma justificativa para tudo estar acontecendo dessa maneira. É Deus, pela minha vida, pela minha missão, e pela maneira como nós conseguimos montar o ministério, que está dando resposta à população como um todo. Mas, sem ele, nós não chegaríamos a lugar nenhum. E vamos continuar juntos, em oração por um Brasil melhor. A todos os irmãos da Adveca, neste momento, um abraço. Meu muito obrigado pelo apoio, pela consideração e pelas orações. O Brasil é nosso. Um abraço a todos.